Eu tinha 5 anos de idade, por incrível que pareça eu lembro até hoje, e da minha casa até o comércio que meu pai tinha, existia uma feira, uma feira de frutas, legumes normais, e tinha várias pessoas vendendo peixes, e eu me apaixonei por aquilo e comprei um tricogaster. Na época eu não sabia que era um tricogaster, fui saber muitos anos depois, e eu criava esse tricogaster dentro de uma caixa de madeira, eu pegava um saco de lixo, cortava, enchia de água e colocava ele dentro. E assim eu comecei no hobby, comprando meu primeiro tricogaster, numa feira de legumes, verduras, uma feira livre, né, e criei dentro dessa caixa até comprar minha primeira carpa quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. Então eu comecei no hobby com 5 anos de idade, comprando meu primeiro tricogaster na feira, eu não tinha noção que era aquarismo, eu gostava do meu peixinho, né. Depois eu comprei mais 3 ou 4 tricogaster, comprei limpa vidro, detalhe, eu não sabia o nome na época, tá pessoal, fui descobrir bem depois. E depois comprei minha primeira carpa e comecei aí, daí, a aumentar o hobby até onde eu cheguei hoje. E eu criei o grupo Aquarismo Entre Amigos, já muitos anos atrás, já vai fazer 10 anos que existe o grupo Aquarismo Entre Amigos, e eu comprei meu primeiro aquário de discos, um aquário de uma avicultura que o carinha jogava fora, me vendeu, acho que por 50 reais um aquário de 2 metros com móvel e tudo, e eu montei esse aquário. Daí eu comecei a montar eventos de aquarismo, vários eventos, eventos aí que bateram recordes de públicos em grandes lojas de aquarismo. E quando eu saí da empresa, eu fui convidado para trabalhar em uma dessas lojas, trabalhei por alguns anos, e quando não estava mais dando para me trabalhar nessa empresa, nessa loja, eu resolvi abrir a minha loja.